Viveu na avançada, viveu aqui mais famoso Todos já conhecem, vai vários sem nós Tô à frente do tempo, sempre pensando alto E eu só penso em mim mesmo Hoje eu tô flex no trono Diz tanto por isso que nem sou mais humano Foi tudo meu plano, demorou alguns anos Pra se tornar real, aquele é meu sonho Tresci sem amor, o áudio prevalece No peak alone, cheio de estresse E eu me revoltei contra meus irmãos Um deles matei só por diversão Duvidou da minha palavra, eu acertei o coração Na frente do povo, mantei pro caixão Eu olho o melhor que irei, maniqueou Conceito na cena que fogo pegou Essa vida ele já no topo chegou Ela é o jamão de Deus e depois sentou Causando na cena, pensando a frente Brasso de pé, hoje eu quero até os dentes Vai cair por terra, sendo é inocente Sou escolhido pelos deuses, eu sou diferente Tô ficando lendo, não posso andar Mas com minha mente eu posso voar Sou o general de toda a nação De vicos famintos por ambição Não gostaram, sonhavam ser o mais famoso Olha onde eu tô, tô acima do topo Tô louco por ouro, sempre quero mais Quero vengança pelos meus pais Já não dá mais pra voltar atrás Eu despertei a ira de toda uma raça Viver na avançada, vê quem mais famoso Todos já conhecem Ai vários cem rãs, tô à frente do tempo Sempre pensando alto e eu sou preso em mim mesmo Viver na avançada, vê quem mais famoso Todos já conhecem Ai vários cem rãs, tô à frente do tempo Sempre pensando alto e eu sou preso em mim mesmo O tal do senhor, se eu sou cabuloso Conhecido e chamado de impiedoso Não se lembra, eu vou te lembrar Mas eu dominei toda a catega Enviado do inferno, chamado de Deus Quem aterrorizou os ingleses fui eu Olhando meus olhos, sede de vingança O demônio criado desde a infância Destruí minha família e todo o meu legado O que eu me importo é com o meu reinado Mente brilhante, um ser vislumbrante Nas rainhas, um brabo, um eterno amante Vida militar, eu vou te caçar Forra de coragem, eu vou te matar Assim eu caio, levanto, supero e ganho Posso não poder andar mais facilmente e levitar Viver é banção, vê quem mais famoso Todos já conhecem Ai vários cem rãs, tô à frente do tempo Sempre pensando alto e eu sou preso em mim mesmo Viver é banção, vê quem mais famoso Todos já conhecem Ai vários cem rãs, tô à frente do tempo Sempre pensando alto e eu sou preso em mim mesmo Tchau 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 Tchau